Friburguense e Vasco já estavam garantidos na semifinal do segundo turno do Campeonato Carioca. O Fluminense, também classificado, poupou titulares contra o americano. Melhor para o torcedor da equipe de Campos. Este é Eduardo Viana, presidente da federação e torcedor do americano. Não necessariamente nesta ordem. Pela satisfação, percebe-se que o time de Campos abre o placar. Flávio Santos. O árbitro José Roberto de Souza, talvez intimidado com a presença do dirigente, mostra insegurança e muitos cartões. Doze amarelos e dois vermelhos. O primeiro, injustamente para o lateral do Fluminense, Jean Carlos. O árbitro foi até feliz. Os torcedores é que não parecem muito felizes. Da história da federação, do alcance do Rio. O relógio mostra que a vaga está perto. O cartola torcedor pede barcação. Não adianta. O tricolor empata com Antônio Carlos. Oito minutos depois, Rondinelli faz dois a um americano. Aos quarenta, Alex deixa tudo igual novamente. Dois a dois. O empate classifica as equipes e elimina o Botafogo. Sobre a investigação da polícia que esteve na sede da federação sexta-feira, em busca de documentos, Eduardo Viana diz apenas que houve um mal entendido. Tudo isso já está anexado ao processo da sétima vara de fazenda pública, e não inquérito da polícia. E sobre a invasão da polícia que precisou arrombar algumas portas, mesmo com funcionários dentro da sede? Ouça a resposta. Não é gente não. Tem que ter diretor responsável. Onde o empregado manda é no Botafogo. Ele viu que fala o que quer. Na federação é diferente. Assim termina mais um domingo, na federação do Caixa d'Água.